Galerinha, é com a imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal, galera. Dessa vez, pessoal, eu vim trazer um vídeo sobre móveis. É, você dona de casa, você pai de família, ou você filho que gosta de ajudar a mãe, eu vim trazer uma dica super importante e automaticamente, em cima dessa dica, eu vim trazer a prática também, é, galera. Até o final desse vídeo vocês vão ver também a prática do que eu vou falar aqui, beleza? Eu vou dar umas dicas teóricas e vamos fazer na prática. Porém, o que vamos estar falando aqui, vamos dar dicas de dois modelos, tá, galera? Primeiro modelo, essas rodinhas aqui, ou rodana ou rodanas, como vocês queiram falar, tá? Então, aqui, vou falar rodinha ou rodana, tanto faz, vocês vão saber o que eu quero dizer. Essa aqui, pessoal, é como se fosse rodana para berço, beleza? E essa aqui, como se fosse rodana para móveis. Sendo que temos os modelos com freio. Essas aqui, Essas daqui utilizam freio, como vocês podem ver. Ó, se você baixar, ela freia, se você subir, ela roda. Vocês usam aqui em berço, e essas daqui você usa aqui em armário, né, ou peças de oficina, ou de armarinho, onde você queira utilizar isso aqui, prateleira, Você vai usar, né, rack, móvel. Só que as utilidades aqui são diferentes. Por quê? Essa aqui, é preciso que você trabalhe com a madeira dentro dela. E essa aqui, é preciso que você trabalhe embaixo do móvel. Tá, galera? Às vezes, sua mãe ou sua esposa quer fazer uma mudança do móvel de um lado para o outro, e tem dificuldade de danificar o móvel. Principalmente se move de hoje em dia, né? Alguns MDF ou aglomerado, eles se danificam fácil. Sem contar que livra, também a água está destruindo. Na dica de hoje, pessoal, eu vou tirar algumas rodas aqui, e vou falar sobre ela. Para não ficar esse monte de roda aqui, vamos aqui tirar essas duas aqui, e vamos chegar essa para lá. Aqui é o seguinte, pessoal. Essa aqui, ó, vocês vão utilizar da seguinte forma. É onde eu vou fazer. Eu estou com a escrivania do meu filho aqui, que a mãe sempre está mudando de um lado, de outro, um lado, de outro, para poder fazer a limpeza, tá? E essa escrivania, agora que ele está estudando em casa, devido à questão de pandemia, está sempre se movimentando. Eu comprei uma escrivania pequena, ela não vem com roldana, e eu resolvi colocar essa roldana aqui, e mostrar para vocês como é que vocês vão fazer aí. Por que não vou utilizar quatro? Eu vou utilizar seis, pessoal. Porque lá tem uma posição que é necessário que eu use duas internas. Para você usar roldanas internas, você usa esse modelo que não tem freio. Essas aqui que tem freio, vou mostrar assim, vocês vão usar nas quinas, tá? Do lado de fora, o lado visível para vocês. E essas duas aqui, que vai ser o lado interno, não precisa de freio, beleza? Já essa aqui, eu vou deixar ela para um próximo vídeo, mas lá, quando eu estiver fazendo a montagem, eu vou mostrar o armário que eu vou ser utilizado. É aqueles que tem pezinho. Para você comprar essa roldana, é preciso que você tenha uma treina, imensa lá a altura do pezinho, dessa forma aqui. Se o pezinho tiver sete centímetros de altura, vocês vão comprar uma roldana com sete centímetros. Se o pezinho for maior, ou vocês vão ter que usar um prolongador para distanciar a roldana do móvel, ou vocês vão ter que comprar uma roldana maior. E, de certa forma, vocês vão precisar usar uma talbinha que vocês dêem uma sustentação para essa roldana aqui, no outro móvel, não ficar direto nele. Senão, vai romper, vai quebrar o fundo do móvel. Vamos dar um exemplo. Você tem essa madeira aqui do seu móvel. Você precisa colocar uma assim, nessa posição, e colocar uma roldana dessa aqui, e uma roldana dessa cá. Certo? Para poder seu móvel ficar todo reforçado. Beleza? Então, assim, eu não vou ficar se pegando esse vídeo porque eu deixo esse vídeo para um outro. Como eu vou fazer da escrivania, do notebook dele, vamos falar dessa aqui. Então, para a gente não deixar o vídeo muito longo, se vocês não tiveram uma parafusadeira para utilizar desses parafusos aqui, pessoal, vocês podem utilizar uma chave estrela ou chave Philips desse modelo aqui. Tá, pessoal? No serviço eu posso utilizar ou uma chave Philips ou uma parafusadeira. Se vocês não tiveram uma parafusadeira, vocês podem comprar isso aqui. Eu pedi do vizinho emprestado. Mas, vamos deixar de mais delonga e vamos lá para o móveis fazer a colocação. Já expliquei para vocês que essa aqui que não tem freio é o lado de dentro e essa aqui que tem freio é o lado de fora. Beleza? Lá vai ficar dessa forma aqui. Eu vou pegar um móvel, vou fazer de conta que isso aqui é um móvel e vamos colocar assim. Onde tem três furos, lá vamos colocar para o lado de dentro e onde tem um furo só, vamos colocar para o lado exposto. Onde as pessoas vão estar vendo normalmente. Desse jeito aqui. então o furo do lado de fora que vai ficar visível para as pessoas você dá a que tem um furo. Para o lado interno vocês utilizam a que tem três furos para dentro. Então está bem teórico aqui o que a gente falou. Beleza? Vamos agora colocar o móvel em uma posição e vamos fazer a instalação. Pronto galera. Essa aqui é a escrivania que está sem a rodana. Tá galera? Eu vou tirar aqui o notebook de cima e vou colocar ela em uma posição que dê para a gente fazer a colocação das rodas. Volto a lembrar vocês se vocês não tiver uma parafusadeira vocês podem utilizar uma chave Philips normalmente. Então essa é a escrivania que fica rodando a sala toda. Beleza? Então cada lugar ela pode parar sem destino prévio. Beleza? Então é isso aí. Eu vou estar colocando tirando ali os acessórios de cima e vou estar colocando ela em uma posição que fique fácil de trabalhar. O próximo serviço se vocês gostarem da ideia vai ser com esse rack aqui. Esse rack aqui ele tem esse tipo de pezinho aqui. Como vocês podem ver só pode ser utilizado rodana de silicone. Como vocês podem ver ele é grande. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando como é que coloca essa fechadura aqui. eu tenho um vídeo aí no canal ensinando se vocês quiserem colocar uma fechadura em um armário desse. Eu não estou mostrando o armário inteiro porque está maior bagunça. Certo galera? Então peço desculpa porque o vídeo foi rápido. Precisava colocar essa rodana então não deu tempo para organizar para fazer um vídeo mais arrumadinho. Mas eu tenho um vídeo ensinando a colocar essas fechaduras aí. Beleza? Então é isso aí. Mas o intuito do vídeo aqui é falar sobre essa aqui. Então eu vou colocar ela aqui em uma posição para a gente começar a montar as rodanas. Beleza? Pessoal já está tudo aqui já pronto para a gente começar a fazer a montagem. Como vocês podem ver eu achei um colchonete daquele de praia que a gente coloca quando leva no carro achei um colchonete daquele para colocar no chão. Mas se não tiver um colchonete desse aí vocês podem utilizar papelão que não vai arranhar do mesmo jeito. Então assim pessoal para fazer esse serviço aqui eu vou utilizar a parafusadeira. Eu tenho uma parafusadeira aqui é uma parafusadeira muito forte ela pode romper se não tiver um pouquinho de habilidade para utilizá-la ela pode romper principalmente usando minúsculo parafuso desse. Então quem não tem muita experiência e não tiver uma parafusadeira uma parafusadeira dessa e ainda quiser usar do vizinho treina um pouquinho fora antes de começar a colocar porque o material aqui é de baixa qualidade é aglomerado então pode romper com com o uso da parafusadeira então eu recomendo que vocês utilize uma chave Philips chave fenda essa aqui que tem essa pontinha aqui estou com alguns parafusos aqui que eu ganhei de brinde na compra das rodanas e eu vou estar utilizando aqui porém eu vou estar colocando em todas as posições aqui todas as rodas certo para o vídeo não ficar longo se você quiser tirar esses pezinhos aqui você pode tirar mas eu vou pular aqui e vou colocar aqui do lado beleza vou colocar aqui você ganha mais estabilidade nas pontas se você tirar aqui mas como eu estou com pressa aqui no vídeo eu não vou tirar aqui não vou colocar aqui do lado exemplo aqui vou pegar uma aqui com freio como eu falei para vocês e essa parte aqui é a parte que tem um furo só e a que tem três você põe para dentro a que tem um você põe para aqui certo eu poderia colocar aqui na ponta desse jeito aqui ficaria muito fora de ética ficaria feio então eu vou colocar aqui porque se a rodana virar ela fica paralela com a quina beleza então eu já vou deixar todos aqui já na posição e venho parafusando para depois mostrar para vocês como é que ficou vai ficar legal vou mostrar alguns outros móveis da casa que tem e vamos lá vamos dar continuidade vamos lá Vamos lá. 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 Tem caderno. Vamos lá. Eu só vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Feio, 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 feio. Parece que passou. Passou um furacão. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.